Poesia breve Dança de orixá Ventania curta na floresta Já é de arrasar Filha de Inhansã Sopro de Oiá De saia estampada De floresta Danço e geixá Baque, solto, morena E geixá Danço, jongo, carimbó E vai Baque, solto, morena E geixá Danço, coco, carimbó E vai Poesia breve Dança de orixá Ventania curta na floresta Já é de arrasar Já é de arrasar Filha de Inhansã Sopro de Oiá De saia estampada De floresta Danço e geixá Baque, solto, morena E geixá Danço, jongo, carimbó E vai Baque, solto, morena E geixá Danço e geixá Danço, coco, carimbó E vai O teu tempero é de dengue Guarda mistério em Sambura Na goi E pata Só vão ver Vai Poesia breve Sopro de Oiá E vai